Eu, como todo mundo, chorou ali com o seu depoimento. E, ao mesmo tempo, é tão banal como você falou. Acontece todos os dias, em todas as famílias. O que a gente está falando? Uma situação de violência, porque a Cristina sofreu com 12 anos. E você disse que nunca falou disso. Publicamente, não. Eu falei muito reservadamente. Eu nunca falei sobre esse assunto, enquanto minha mãe era viva, que isso era um assunto muito dramático para ela, muito traumatizante. Claro. Que foi um segredo que ela guardou sozinha, ela não tinha com quem falar. Então, ela tinha muita... Deve ser muito difícil para a mãe também. Muito. Porque a mãe deve pensar assim, por que aconteceu isso com a minha filha? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Sim. Eu vivi nessa época de, quando eu tenho 12 anos, era 1961. Não existia educação sexual. Você falava de muitos assuntos que hoje a gente fala, esse diálogo que a gente tem. Eu era uma menina de classe média média. Minha mãe trabalhava muito. Trabalhava muito. Meu pai era vivo. Meu pai nunca soube que minha mãe não sabia que reação ele poderia ter. Porque tem pais que ficam enlouquecidos. Sim. Às vezes, vão, sei lá, quem matar. Não sei se seria o caso dele, que ele era um homem extremamente sensível. Mas minha mãe não quis que ele soubesse. Então, eu nunca conversei nem com a minha irmã sobre isso, durante muitos anos. E agora é a primeira vez que eu falo assim, eu queria falar sobre a cena do Candinha. Exato. A gente está falando aqui, por que a Cristina trouxe isso na coletiva de imprensa do Clube das Mulheres de Negócio? Porque o neto dela, no filme, sofre uma violência, um caso de assédio. Quando vai contar para ela, ela banaliza. E ainda ele é culpado. Ele é culpado, ela banaliza a forma cruel, né? É. E aquela frase, infelizmente, que toda mulher já ouviu, eu acho que em todas as culturas, em todos os idiomas, que é. Se você continuar assim, nenhuma mulher vai querer casar com você. No caso, é. Como o filme inverte os papéis, se você continuar assim, nenhum homem vai querer casar com você. Toda mulher já ouviu isso. Já ouviu essa fala. Toda mulher. É um clássico, né? Então, o personagem sofre uma violência, vai procurar apoio na avó, que seria o avô, né? Num mundo patriarcal. E ele encontra o julgamento. O julgamento é... Porque ele está fazendo drama com aquele... Mas que isso, né? Agora você virou um fofoqueiro, né? Ela banaliza totalmente, ela descredibiliza ele totalmente, culpa ele, né? Então, é o que acontece muito, toda hora. Eu contei uma história que eu sou uma história desse tamanhinho, no meio de milhões de histórias, né? Então, e foi uma coisa, um fato que me marcou muito, durante muitos anos, né? Porque um abuso, assim, desse nível, que, né, dessa violência com uma criança dessa idade, uma menina que não tinha nenhuma informação sexual, nenhuma, não tinha nenhuma informação. Primeiro que eu sempre fui muito distraída, muito bobinha, muito ingênua. Estudava num colégio religioso, né? Então, isso, na época, aquilo foi uma coisa horrível pra mim, sabe? Porque pega completamente, né, a caminho da escola. Você nem tinha... Como acontece, infelizmente, com a grande maioria das meninas, nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe o que está acontecendo. E a violência vai vindo aos poucos, conforme você vai entendendo. É, e a coisa não foi prosseguindo pra uma coisa bem mais violenta, porque eu comecei a gritar, eu me senti dor e tal, e ele foi embora, entende? E eu fui pra escola toda, eu não lembro de detalhes, mas eu fui pra escola desarrumada. Eu estudava num colégio que tinha, tem gravatinha, sabe? Tem aquela coisa de roupa da criança. Quer dizer, uma criança que chega desarrumada, atrasada na escola, era um dia de prova. Era um dia de prova. A pessoa que recebe a criança na escola tem que perceber alguma coisa. É impossível que não perceba uma mulher, uma religiosa, né? Então, eu fiquei muitos anos assim, depois que é uma época da tua vida que você dá uma nebulada, você joga assim. Depois, agora, a gente mexendo com esse assunto profundamente, através de uma obra cinematográfica desse peso, né? Claro. Desse peso, com essa profundidade. Aí, eu acho que mexe coisas internas nossas. Muito fortes. Todas falaram coisas muito fortes, né? E choraram. Então, isso é interessante. O Clube das Mulheres de Negócio traz essa inversão e a importância de ter um filme que trata dessas violências pra que a gente possa debater, né? Abertamente. A importância de ter uma mulher contando essas histórias, de ter você fazendo essa cena. E agora, essa cena, pra mim, ganhou mais camadas ainda. Porque, no filme, ele se encaminha pra uma cena de teatro do absurdo, né? Aí, ele começa a virar um surreal ali, que você fala, não é possível. Mas é possível. Essas cenas acontecem todos os dias. Acontece. Mas elas são tão absurdas. E, ao mesmo tempo, a gente dá como normal. Quando a gente vê do outro lado uma mulher fazendo essa violência, aí a gente se incomoda. Claro. Agora, o masculino, no papel da violência, é quase como se fosse dado. É, é. E essa avó, essa cesárea que eu faço, né? Ela tem uma atitude de desapoio total, né? De descredibilizar o próprio neto dela, que é o Gandinho. A dor. A dor que ele sente. E quando ele vai pro banheiro, ele chora, né? E o Rafael fez muito bem essas coisas. O Rafael Witt que faz o neto dela. Ele se entrega pro personagem, né? De uma forma muito bonita e muito genuína. E sabe que é muito bom estar aqui com você, porque eu acabei de rever Mar de Rosas. Escrever sobre Mar de Rosas e fazer um debate com a Ana Carolina sobre o Mar de Rosas. Ah, Ana Carolina, que é a minha grande amiga. Pois é. Além de ser uma extraordinária diretora também, né? Uma extraordinária diretora com filmes emblemáticos, né? Que eu tive a honra de fazer. Ela é uma amiga, ela é madrinha do meu filho. Então, é uma pessoa muito especial também. E foi muito interessante, porque, assim, Ana Carolina, uma diretora, durante a ditadura militar, filmar Mar de Rosas foi uma coisa disruptiva. A sua personagem é a jovem que rompe com muito da violência, do patriarcado. Mar de Rosas também tem uma cena de estupro. Sim. Seríssima, né? Com a Norma Vendel, que tá maravilhosa, que faz a mãe da personagem da Cristina, que era jovensíssima, maravilhosa. E é interessante esse ciclo, porque você tá aqui, você falou, 75 anos, super inspiradora para a nova geração, né? Novas gerações, sendo dirigida por uma mulher e falando ainda da questão do patriarcado, da violência. Como é que você tem esse ciclo? Pois é, um ciclo... Olha, agora que você me deu conta de como é que eu fiz esse ciclo bem grande, assim, né? Uma época, quando a gente filmou Mar de Rosas, era 78, 76, 75, acho que Mar de Rosas, né? Foi. E agora vim filmar, fazer esse filme. É muito impressionante mesmo. Quer dizer, que oportunidade, né? De poder pensar, refletir sobre essa trajetória através das mãos de mulheres criadoras do cinema brasileiro, lutadoras, batalhadoras. Mas você também, né? Porque são dois filmes que trazem o teatro do absurdo, o humor, o sarcasmo, para falar das violências. Como é que você vê isso? Você acha que é por aí que a gente chega? Eu acho que vai ter a primeira pergunta que já fizeram hoje na plateia, na coletiva. Eu acho que, através da comédia, do humor, ela tem a capacidade de virar do avesso. De você poder falar assim, mas é isso aí? Você ri, você ao mesmo tempo, você vê a realidade, você raciocina. O humor tem essa capacidade, né? Muito grande, utilizada no teatro, inclusive. Porque o humor, ele provoca, ele questiona, né?